Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer um modelo de sapatinho de crochê muito lindo, fica incrível, e o melhor de tudo, é muito fácil de fazer. Para você que é iniciante aqui no crochê, vai conseguir fazer esse sapatinho. Para sabermos a quantidade de pontos que nós vamos fazer inicialmente para cada tamanho de peça, nós vamos medir o diâmetro do pezinho do bebê, ou seja, de uma lateral até a outra, e fazer essa quantidade de pontos iniciais. Então, para fazer esse tamanho com vocês, que vai servir de zero a três meses, aproximadamente, eu vou fazer aqui vinte correntes, que vai dar mais ou menos cinco centímetros ou cinco centímetros e meio. Depois de fazer todas as correntes iniciais, nós vamos começar a trabalhar na terceira corrente, tá? Então, aqui na terceira corrente, nós vamos colocar a agulha e vamos trabalhar ponto baixo dessa forma. Essas duas correntes que ficam aqui no canto do trabalho já servem como o primeiro ponto baixo da linha. dessa carreira. Então, vamos na segunda corrente e vamos trabalhar aqui ponto baixo, novamente. Dessa forma, nós vamos fazer por toda a nossa carreira. Ponto baixo em cada corrente que nós temos de base. Para facilitar, eu sempre pego essa cordinha de trás da corrente, essa cordinha de cima, pra ficar mais fácil de fazer o ponto. Então, assim, eu vou trabalhar até o final. Depois de finalizar a primeira carreira, nós ficamos aqui com dezenove pontos. Vamos fazer uma corrente de subida, virar o nosso trabalho. Esta corrente já serve como o primeiro ponto da carreira. Vamos no próximo ponto e trabalhamos ponto baixo. No próximo também. E esta linha vai ser toda feita dessa forma. Ponto baixo em cima de cada ponto que nós temos de base. dessa forma, até o final. Ao finalizar a segunda carreira, nós ficamos com a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. Agora, vamos fazer novamente uma corrente, virar o trabalho, e vamos continuar trabalhando o mesmo ponto. Ponto baixo em cima de cada ponto de base. Dessa forma, nós vamos fazer por toda a carreira. Depois, sempre vamos fazer uma corrente, e continuar trabalhando o mesmo ponto, até ficarmos aqui com aproximadamente 20 centímetros de altura. A quantidade de carreiras vai depender do comprimento do pé do bebê. Nós sempre vamos fazer o comprimento do pé do bebê vezes dois. Então, por exemplo, se o pezinho mede 10 centímetros, nós vamos fazer 20 centímetros de carreiras, tá? Pra dar a volta em todo o comprimento do pezinho do bebê. Fiz aqui, então, todas as carreiras do nosso trabalho. Olhem que bonito que fica esse ponto, né? Fica bem certinho. Sempre nós precisamos contar o número de pontos em cada carreira, pra deixar o trabalho, assim, bem retinho dos dois lados, né? Fica muito bonito o trabalho que nós fazemos com ponto baixo. Então, a nossa peça ficou assim, com aproximadamente 20 centímetros de altura aqui de carreiras. Agora, eu já cortei esse fio de um tamanho que dê pra fazermos a costura de toda a peça. Coloquei essa agulha, e vamos passar por dentro desse último ponto. Já podemos virar de um dos lados, que nós acharmos aqui que seja o lado avesso da peça. E aqui, já podemos começar a costura. Vamos passar de um lado para o outro. Esse fio de início aqui do nosso trabalho, nós podemos finalizar aqui, escondendo ele na costura. Pegamos aqui dois fios de cada lado, ou um fio de cada lado, como ficar melhor pra vocês. Vamos seguir trabalhando dessa forma, até chegar mais ou menos a um centímetro aqui do final da nossa carreira. Chegando aqui no canto do nosso trabalho, nós vamos fazer um nó. E agora, continuamos trabalhando a costura da mesma forma que nós já estávamos fazendo antes, tá? Então, assim, vamos fazendo. Até chegarmos do outro lado na mesma altura. Agora, nós vamos puxar esse fio, deixando o canto aqui do nosso trabalho arredondado. Podemos fazer um nó. E agora, nós vamos continuar a nossa costura da mesma forma que nós já estávamos trabalhando. Então, pegamos aqui dos dois lados. E seguimos costurando. Dessa forma, vamos fazer até chegarmos mais ou menos a três centímetros aqui do final do nosso sapatinho. Chegando aqui nessa parte, nós vamos também fazer um nó. E agora, nós vamos passar a nossa agulha fazendo aqui um zigue-zague por entre os pontos. Chegando aqui no final, nós passamos o fio para o outro lado. E agora, nós podemos puxar esse fio, deixando arredondado essa parte também. E aqui, nós vamos fazer um nó. Podemos fazer mais alguns nós aqui, se nós desejarmos, tá? Para deixar bem fechado. Agora, nós podemos esconder o fio passando aqui por entre os pontos, tá? Dessa forma. E aqui, nós já podemos cortá-lo. Depois de terminar toda a costura da parte de baixo, do mesmo lado que nós fizemos essa última parte aqui da costura do sapatinho na parte de baixo, nós vamos fazer a parte de cima da costura também. Então, mais ou menos aqui no meio do sapatinho, nós vamos passar a agulha fazendo um zigue-zague entre os pontos. Até chegar do outro lado, na mesma altura. E desse lado, nós deixamos um pedaço de fio aqui, pra nós finalizarmos depois. Depois de passar o fio por entre os pontos, deixamos aqui dos dois lados um tamanho de fio, pra nós puxarmos agora. Deixando arredondado essa parte da frente. E agora, nós vamos amarrar a peça. Podemos amarrar quantas vezes nós desejarmos, tá? Até deixar bem preso essa parte da frente do nosso sapatinho. Depois de terminar toda a costura da nossa peça, eu virei ela para o lado direito. Os dois lados ficam praticamente iguais. Dobrei um pouquinho essa parte de cima aqui do nosso sapatinho. Quem quiser passar uma fita ou um cordão aqui entre os pontos e fazer um laço aqui na frente, também vai ficar muito bonito. Eu apenas enfeitei com algumas pérolas, tá? Apenas costurei elas aqui. Mas, vocês podem enfeitar de outras formas, se vocês desejarem. A parte de baixo, a solinha do nosso sapatinho fica assim. Se adapta super bem ao pezinho do bebê. Ficou um trabalho muito bonito. É muito fácil de fazer, bem simples. E nós podemos fazer de várias cores, né? Podemos usar a criatividade, fazer muitos trabalhos bonitos dessa forma. Podemos também fazer de vários tamanhos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação. Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.